Olha a carinha dele, olha o patinho, ele faz assim quando quer que eu peguei ele, olha ele tá mordendo meu dedo, au 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 Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem vindos ao meu canal Estamos aqui eu, minha mãe e Fernanda, nossa visita do Brasil, ai que lindo que você faz o cabelo assim, um caquizinho, olha Eu vou abrir rapidinho porque a gente tá na fila do drive-thru, já é a nossa vez agora E eu vou fazer a Fernanda pedir o nosso pedido aqui no Starbucks Em inglês, sozinha Sozinha, a gente não vai ajudar ela A gente vai falar o que a gente quer, o que você vai querer? Eu vou querer um frappuccino e um negocinho de ovo, não vou traduzir, eu sei a tradução Mas eu não vou nem falar pra ela a tradução, coitada Tá bom, é um egg bites com bacon É um bacon, egg bites Ela vai querer um caramel frappuccino É um polinho de ovo, gente, com bacon assadinho, vem assim em formato de... Somelete Tipo, é um bacon, bacon, egg bites Bites, que é mordidinhas, porque eles são pequenininhos É, qualquer coisa eu falo pra ela, coitada, é muita coisa, ela vai esquecer Tá, frappuccino, egg bites Caramel, frappuccino Pequeno, médio, grande Pequeno, né? Aham E você vai querer o que? O pink drink? Eu vou querer... ainda não sei, eu preciso Tá, eu não vou querer drink, eu vou querer só um... um roxinho Tá Eu não sei qual ainda Eu acho que eu vou pegar aquele de ovo e bacon com calvaza Ótimo Então vai, Peu Uhul Vamos lá, vamos lá, vamos ver como que ela vai se sair, pessoal Alana, nós já somos os próximos, só tem um carro na nossa frente Deixa eu dar o cartão pra ela E, gente, não é a primeira vez que ela vem pros Estados Unidos Acho que já é a quinta vez que você vem visitar, gente, quarta ou quinta? Quarta ou quinta Quarta ou quinta, por aí, gente, ela vem toda hora Ela é família dela, só que dessa vez ela vem sozinha Ai, que independente Ela veio, gente, trazer uma encomenda pra mim É, ela veio trazer e já passava 20 dias aqui Vou passar as férias Vou passar as férias de julho aqui com a gente E é isso, eu ainda não decidi quem eu vou pedir, mas a gente ainda tem, tipo, uns 10 segundinhos pra decidir Eu que vou pagar, viu, Fer? Ah, pode deixar Você só vai pedir É É bacon, egg, bites Tomara que a atendente fale inglês facinho Vai, vai, vai Tem esse que tá na tela ali, ó Esse pequenininho de baixo Ok Ela falou que já vai É pra ela falar Não esqueci, desculpa Duh Bacon e grass Só fala bacon, egg, bites Gente, olha, vou mostrar qual que ela vai pedir pra mim É esse aqui, ó Bolinha aqui, ó A mulher pediu um minutinho, gente Então estamos esperando Olha aí, galera Vou dar um zoom pra vocês verem os preços aqui Como que é, ó Quem tem curiosidade, ó E eu vou pedir o já é decidido Qual que você quer? Que chama Bacon, bacon, guda, eggs No Brasil a gente tinha esse carro Pai, can I have a bacon, egg, bites Bite, please Bacon, egg, bites Yes Of course, just one water Não, ó, fala mais Ah, é Bacon, guda, egg, sandwish One bacon, guda, egg, sandwish Ok, I gotcha Um, birthday of chocolate, cake pops A chocolate cake pop or birthday cake pops? Um, chocolate A chocolate, just one Um, como foi o café? Ah, ham and cheese, croissant Ham and cheese, croissant, do you have? I have ham and cheese, croissant I want one, please Just one? Ok, I gotcha Falta o café Ah, one minute Café, frappuccino Caramel Can I have a caramel, cappuccino? Frappuccino Frappuccino Caramel, frappuccino? Yes What would you like? Small Small, please Small? Yes And whipped cream, one side, is ok? Yes Yes Caramel I gotcha, can I go? I gotcha, can I go? Yes I gotcha, I gotcha That's it That's it, so I got one bacon, egg, night I got one bacon, butter sandwich I got a chocolate cake pop I got a ham and cheese croissant And I got a small caramel crack with the cream on top? Yes Alright, it's gonna be 25,19 Ok I'm gonna see you next time now Thank you Ali, gente, todo deu 25 Ali, oh, valor Gente, é muito legal essa tendente Essa tendente, ela falou Take your time, vai devagar, vai com calma E ela ainda falou Thank you very much Pra ela Gente E ainda te vejo na próxima cabine Deixa eu só mostrar A gente tinha esse carro no Brasil Igualzinho essa cor, tudo que saudade Lembra, Fer? Lembro Só que ele era, não era calma Eu acho que ele era mais laranjado É, esse tá desbotado Esse tá desbotado, coitadinho Super desbotado ali Acho que ia ficar muito no sol, ó Tá vendo? Olha pra vocês verem O nosso renegade laranja Era o único da gente Era, só tinha ele na cidade Tinha mais um Só que ele, depois de muito tempo Só que ele morava do outro lado da cidade A gente via só de vez em quando E a gente tinha uma musiquinha Era, Renegade Renegade E ele era o landmóvel Lembra? Ele era teto solar Até a Fer já Nossa, ele tinha o teto solar panorâmico Então era tipo daqui Até lá no fundo Ah, deixa ela Ah, é, ela que vai pagar Gente, eu que vou pagar Mas é ela que vai Ela que vai fazer o movimento Ela que vai fazer o movimento Não, eu vou dar dinheiro, cash Tá, então eu vou dar o meu celular Pra dar, ganhar ponto Pera aí Gente, eu esqueci de gravar lá pegando Ó, ele tá ali, ó Pode dar uma gorjeta pra ele Dá pra ele Isso é pra você Obrigada, tenha um bom dia Que fofo Ele foi muito querido A mãe, eu acho que tem que eu dou Você tem impressão minha Ou você tá bebendo meu café? Não, não acho eu não Ô gente, ele vem com Olha aí, gente Como que ele vem Pode beber É bom? Eu acho Não tem gosto de café assim forte? Gente, é um café Com caramelo, ó Eu amo É gelado É tipo milkshake, ó Ó, esse aqui é o coração da Fernanda Gente, a Fernanda pediu muito bem Você falou super certo Parabéns, Fernanda Rasgando no inglês Nota 10 10, 10, 10 Meio tudo certo Porque eu vi lá na máquina O pedido E, gente, ela falou muito certo Falou certinho Egg bite O sandwich E ela falava Please, can I have Parabéns, Fernanda A Fernanda azul Coloca aí Yes Já posso virar americana Já pode morar aqui, Fernanda Já me viro Já tá preparada Já tá pronta Já posso pedir um coraçãozinho No Starbucks Olha, gente Gente, coloca aí nos comentários Se vocês acharam que a Fernanda mandou bem Eu achei que ela mandou bem Tô colocando o endereço Que a gente tá indo agora Então, outra coisa, gente Olha A Polly Ela tem desconto Quando ela mostra o aplicativo É, a gente ganha estrela Eu tenho o cartãozinho da estrela também Sério? Tem, é a coisa mais linda É o cartãozinho Eu não tenho Eu só tenho um online E aí a gente Por que esse cara tá buzinando tanto? Não sei Gente, olha como ele tá correndo Tá estressada Ele tá estressada Não, acho que era um homem É um homem? Eu acho que era um homem É? Calma, gente Ele tá estressado Vai chegar na mesma hora que a gente Olha lá Ele tá atravessando os carros Olha lá Ele tá cortando todos os carros Olha lá pra você ver É que tem gente que é nervosa mesmo no trânsito Eu não sou nervosa no trânsito Jão, eu sou bem calma Sabe o que eu nunca buzino? Esse aqui Ah, tá Esse aqui é o da tia Esse é o da minha mãe Ó Gente, olha como que é Mãe, pode mostrar? É tipo dois omelhetinhos Cheio de bacon e queijo Uma delícia Nossa, que legal Uma ótima dica Muito bom E super saudável Tem pouquinha calor Fitness E o meu é um sanduíche Ó Eu nunca pego o sanduíche Eu sempre pego o omelhetinho Hoje eu quis pegar o sanduíche Bebe, Fer Tá uma delícia Muito bom Arrasou, Fer Parabéns Obrigada Gente, que delícia É um sanduíche bom Pegou um croissant Gente, o motoqueiro Tá sem as mãos Não deixou nada Deixa eu tentar mostrar Ele tava sem os pés também Meu Deus Sem os pés e sem as mãos O de verde Ele tava tipo deitado Em cima da moto Ela tava de barriga Gente, juro Sabe o que a moça Fica com a barriga assim? Ela botou os pés pra trás E as mãos assim E as mãos tipo super-homem Juro Ela tava assim, ó Ai, que pena Que a gente não conseguiu mostrar Ela não vai tá Ela não vai tá assim Porque ela tá parada Por que você tá falando Ela? É mulher? Eu vi um cabelo Não pode ser que seja uma mulher Mas era bem pequenininha Eu vi um cabelo Mas ela era bem pequenininha Por isso que eu vi Um homem geralmente é maior Olha lá Gente, tá vendo que tem dois motoqueiros ali? É o que tá mais Mais uma coisa verde É o que tá na frente desse carro branco É uma mulher Ah, foi embora Não, não abriu o sinal dela Eu acho que eu vou conseguir mostrar Vai, vai Aí, deu Deu, deu, deu Vai, vai Tá vendo? É uma mulher É mesmo É de tebe verde ali, ó É um casal E o homem tá passando Os bravos Vamos ver se ela vai arrancar Vou parar aqui Foi, foi Olha lá Olha com o pé pra trás, ó Ah, não Ah Eles precisam fazer uma corrida Praticamente os dois Correndo pra lá e pra cá Tá gostoso Muito bom Adoro comer Pessoal O que vocês acharam da Fernanda no drive-thru? Eu achei que ela arrasou Amor Olha quem tá com a gente agora Gente, do nada A gente já tá com o carro aqui colhendo Oi, galera A Fernanda pediu nosso lanche hoje do Starbucks sozinha Sério? Em inglês e ela arrasou Uh, bate aí, vergação Arrasou, mandou ver, arrasou Pessoal, vocês nem sabem o que vai acontecer agora Olha quem tá indo pra minha casa Olha aqui essa carinha Olha essa carinha fofa É o Simba O Simba tá indo lá pra minha casa Primeira vez que ele tá no centro Primeira vez que ele tá andando de carro com a gente Uma foi do aeroporto pra nossa casa quando ele chegou E agora, segunda vez, se ele tá indo lá pra casa Ele tá indo só pra passear mesmo Não tá indo fazer nada de demais, não Amanhã, eu acho que depois ele vai tomar a vacina dele E tudo Então acompanhem no canal da Fábio Mas eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a reação dele A primeira vez lá em casa Será que ele vai ficar nervoso? Será que ele vai ficar feliz? Ele vai ficar curioso Tipo assim, coisa nova É, eu acho que ele vai ficar cheirando tudo Simba tem uma vida muito boa, ó Come, bebe, não paga aluguel Ainda viaja, tem a casa dele aí, ó Móvel, tem tudo Tudo de graça, tudo de graça, gente Ainda ganha petisco quando faz xixi no lugar Tá fácil a vida Tá fácil a vida, né, Simbinha? Gente, o Simba já chegou aprontando Olha aqui Coloquei o negócio dele já que tá carregando A gente colocou a água no potinho O que ele fez? Derramou tudo Eu deixei a caminha dele aqui, ó Quem quiser ver a reação dele quando chegou aqui em casa Vai no meu Facebook Pôr ele da família Landinho Que eu fiz uma live lá Só procurar, gente Olha a caminha dele ali Ele já colocou os brinquedos dele ali dentro E olha a água toda que ele derramou aqui, olha Eu tenho que ir pra não chorar Aonde eu vou, o Simba vem atrás, olha Olha Vou andar Olha lá, ele vindo Tchau Vou voltar pra sala, ó Amor, ele tá me perseguindo, cara Você tá me perseguindo, cara? O que você quer? Oi, oi Oi, ó Tá louco? Tchau, Simba Olha Tchau Eita, ficou com medo Quer cola? Tô com medo de correr e pisar nele Ô, lindeja Pobula Nossa, ele tá até bufando, tanto que ele tá correndo Olha, ele vai entrar na casinha dele Oi Oi Gente, essa daqui eu vou colocar mais água pra ele Ele derrubou tudo É a casinha dele que a gente usa pra carregar ele, ó Você abre aqui em cima, né? Você pode pegar ele aqui em cima Ou você fecha aqui, ó Tudo de tecidinho respirável, assim, não sei como fala E aí abre aqui também, ó Tem a tampa aqui, ó Eu dobrei pra baixo Mas a tampa tá aqui, ó Tá vendo? Aí ele entra Aí eu dobrei pra baixo pra ficar mais fácil dele entrar E aí ele entra lá, ó Tá vendo? Ó, que lindo Fofurinha Gente, o Simba tá entrando atrás da TV Simba! Ai, ele que tava querendo entrar lá atrás Seu danadinho Hein, seu danadinho Ó, eu tô assistindo a Sibeli aqui na TV Muito linda Gente, do nada brotei aqui na casa da minha mãe no outro dia Porque elas foram lá em casa roubar o Simba de mim Ele é meu Dá ele pra mim Ele me ama Ah, mãe, eu quero ele pra mim Olha ele me beijando, gente, ó Com as patinhas, ele faz carinho na gente Ele faz assim, ó Assim no que? Ai, agora doeu Mordeu eu Não, não mordeu, só arranhou Gente, o Simba adorou minha casa Você é um ateiro Você é muito ateiro Olha a carinha dele Olha a carinha dele Olha, gente Gente, o Simba amou a minha casa Pode deixar ele mais vezes, tá, mãe? Tá É, quem é a mãe dele é a Fábio Quando vocês forem viajar, pode deixar ele lá em casa, ó Ele me ama Eu tenho medo dele cair aqui atrás, gente Nossa senhora, Simba Também não é pra tanto, né? Não precisa arrancar meus fios Olha ele Puxa tudo Olha Ai Ele se confunde com a cor do sofá, gente Olha, olha Olha isso Ele arrancou Simba Seu ateirinho Lindo Olha a carinha dele Olha o patinho Ah, patinho Ele fez assim Quando quer que pega ele Olha, ele tá mordendo meu dedo Au, au, au Mas ele é muito fofo Não pode morder Ele é muito fofo, gente Ele se adaptou bem Ele é muito amado nessa casa Mas ele é muito mimado aqui nessa casinha Caraca, Simba Assim também não, né? O engraçado é que não dói Tipo, ele puxa um tanto grande Aí não dói Ah, agora doeu Não Não, não Simba Chega agora Chega Ele tá com muita energia Sabe por que aquele vídeo é tão animado Quando uma pessoa chega? Porque ele não tá esperando Tipo assim, a gente sabe Ai, a Poli tá vindo Ai, a Poli tá vindo Não, ele não sabe Pra ele já serve uma surpresa Pra ele é tipo assim Meu Deus Chegou alguém Quem é? Que barulho é esse? Ó, a barbinha dele parece um dente Simba Mostra meu lustre novo Gente, minha mãe ganhou lustres novos Olha que lustre maravilhoso Olha isso E ainda tem lá na sala de jantar O mais lindo ainda Todos são lindos na realidade Ó, eu amei esse aqui Mas acho que é o meu favorito Eu também O meu preferido é esse aqui, olha Esse da cozinha? Esse parece uma vela ao contrário Sei lá, ele é muito lindo E esse... Nossa, olha como esse clareia, pessoal Nossa, que forte Olha a luz que ele faz Vai ser a cabeça Só na hora que... Só porque tá de noite Mas é agudo Depois acostuma Tipo, em um segundo Mas é isso, pessoal Foi esse o vídeo Simba se adaptou muito bem Ele adorou a minha casa Um beijo Até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau